Boa madrugada, galerinha! Aqui é o Nils e você está Jogando com o Nils. Temos aqui a presença do nosso ilustríssimo Hazard e com um pouco de sorte o nosso amigo Kyrus consegue entrar aqui na partida com a gente. Se apresentem pra galera aí. Hazard? Kyrus? Não, Kyrus é o mais novo. É o mais novo, então ele precisa... E aí, galerinha! Tudo bom? Então vamos lá, galerinha. Estrada para a glória. Eu peguei a FNF2000, eu estou debulhando ela. Preciso fazer 510 kills para conseguir liberar tudo dela. Eu já consegui liberar todos os acessórios básicos que você libera matando e agora só faltam as caixas. Eu gostei, mas por enquanto eu gostei dessa montagem aqui, dessa composição. Essa arma é muito boa para você usar ela na cintura, no tiro sem visada. Ela se beneficia bastante, mas eu não estou conseguindo... No hardcore eu não estou conseguindo ficar perto de ninguém para ficar fazendo isso. Então eu coloquei o quebra-chamas. Empunhadora tática. Ela permite que eu manter a precisão quando eu estou no disparo automático. O que é? Disparo automático é quando você está tirando um monte de bala de uma vez. Porque o outro modo é um tiro de cada vez. Vou até mostrar um pouquinho desse um tiro de cada vez. Então eu vou colocar o cano pesado para vocês verem como é que funciona. Hazard, fala um pouco aí da sua build. A minha build é uma arma bonita, sensual. Não, rapaz. A minha build é... Bem, então, aqui eu estou com o tiro automático. Se eu apertar o V, você vai ver que vai mudar ali embaixo. Um monte de balinha aqui embaixo. Um monte de balinha para uma balinha só. Aí quando eu aperto, sai um tiro só. Então, para eu atirar em alguém, eu vou ter que ficar... Eu não tenho arma, vocês passam em arma. Enfim, vocês entenderam o processo. Essa arma precisa de pelo menos uns 3 tiros para matar alguém. Aqui no modo... No modo hardcore. De 2 a 3 tiros, dependendo da distância e tudo mais. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vou desligar a lanterna para ficar dando a minha posição para o pessoal. Ah, a gente podia explodir isso aqui. Cadê? Minha granada explodiu isso aqui. Que terrorista. Ah, estou indo perto. Para com isso. Temos que lutar pela justiça de liberdade. Não está dando muito certo de jogar assim, não. Vou trocar a composição aqui de novo para o tiro automático. E para segurar a precisão enquanto eu dou um tiro de cada vez. Também eu deveria ter mudado a empunhadura para uma outra que beneficia melhor. Ou um tiro de cada vez. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas assim, a não ser que você esteja jogando de DRM, ou DMR, ou de espingarda, não vale a pena muito você dar um tiro de cada vez, não. O que vale a pena é você dar umas rajadinhas, intervalos de rajada, para você se beneficiar, tipo, manter a precisão e tudo mais. Intervalo de rajada é assim, olha. Você não segura o dedo. Eu e minha mania de querer apagar a luz. Pô, Nilson, você não é tão feio assim, não. Preciso se esconder. Você está no meu time? Eu não sei. Você não está nem no meu servidor. Vem para o meu time. Que mentira. Sai para o outro time. Você está no outro time. Ah, sai para o outro time. Mas deixa eu matar nós nos vagabundos. Não, não. Eu estou lutando pela justiça. Ideal americano. Ai, meu Deus. Olha o cara. Eu posso te ajudar. Esse aí precisa para outro amiciado, um crack. Ah, eu esqueci de mudar o V aqui. Vamos lá. Ah, eu vou dar um ataque cardíaco e vou ter o cumprido. Não posso. Não posso, né? As raízes são muito fortes. Você deu o invadido do grupo Pokiros? Não. Eu não tenho o invadido. Eu estou terminando o update. Eu tenho o V. Vou matar o vagabundo. Tem. Ah, bateu, Nilson. Era você que eu estava atirando ali? Sim. O tiro contornou você, né? Porque... Eu, sinceramente, nem te vi direito, cara. Eu só agrudei o dedo. Esse é o estilo razar de jogar. Ai, ai, estou caindo. Ah, e outra coisa. Como a vida regenera no normal. Se você for jogar no normal. Pega um suporte. Porque aí você vai ter uma munição infinita. Já que você vai estar quase sempre com a vida cheia. Você vai pegar o seu sangue. Ó, tem um vagabundo lá. Garanto que é o Nilson. Toma, Nilson. Toma. Se não for o Nilson, eu vou imaginar que é. Ah, estou dando muito espreito de não. Matando o Nilson. Ah, eu já liberei mais um pacoteio de batalha. Ah, não. Bem, gente. Quem achava que o Nilson jogava bem. Ultimamente o Nilson só consegue ficar negativo. Estrada para a glória. E arrastando do joelho. Enfim a sua surpresa. Eu nunca achei que você jogava bem, Nilson. Eu acho que ninguém estava esperando muito. Quer dizer. Acho que tu tem que vir para o time, cara. A América sempre vence. Ele vai me proibir falando que, ah, seu fanfarrão, você quer trocar de time, porque é o time que está ganhando. Tá bom. Deixa eu me jogar para a morte, cara. Perder tudo. Chega aí. Eu desafio você a vir para o meu time e ajudar a virar o jogo. Tá, eu estou indo para o C ali. Se eu estiver por perto, me mata. Olha, eu vou acabar me matar agora. Eu estou por perto, mas tem o meu time inteiro no... É, eu quero. Trocar de equipe. Ah, meu Deus. Ele chinês. Comi a luz flitou? É, cadê o teu pilotado? Nossa. É, vamos ver. Eu morri de ricochete. Eu acho que essa AK-971, ela ricocheteia a bala, porque o cara não estava nem atirando na minha direção. Porra, isso aí é... Me lembra o Unreal Tournament. E nem lá era tão insano, eu acho. Oh, meu Deus. O cara ficou me prensando aqui só para eu pisar na... Falhaço. Ah, meu Deus. Ah, cara... Ah, me reviveram. Ah, me reviveram. Estou indo morrer de novo. O mais gostoso é que eu atirei no cara. O cara se escondeu no pilar. Eu atirei no cara do fundo. Todo mundo, todo mundo se escondeu. Pois é, eu vi isso. Não é mentira, eu não ouvi nada. Só estou te dando apoio moral. Você estava na minha frente. Então. Não tem óleo nas costas. Ah, não. O que foi? No muro. Eu atirei duas granadas no muro. Na quina do muro. Ah, não. Aí não dá. Não dá para as pepas de freio. E você, Razara. A gente tem que andar juntinho, porque o amor é invencível. Estou acabando com o chinelão aqui. Estou pegando o ar. Estou atrás de você. Eu atirei na perna do cara. Porque não está dando certo isso. Eu queria que tivesse um modo que depois que eu morresse eu pudesse ver em alguns segundos onde meus tiros pegaram. Como eu fico triste com isso. Eu fico triste também. Como é que pode? O Nilce está até de barra 10 e está na minha frente. Porque eu sou um médico. A granada explodiu. Aí eu fui na direção dela e eu morri para ela. Só porque tu tem doutorado, tu acha que tu é melhor que eu? Eu tomei ricochete da explosão. Não, não, não. Admito. Tira de mim. O que é isso? Ah, o cara flagado pra caralho. O que é que é um novo tipo de droga? Eu atirei, atirei, atirei. O meu tiro não pegou em ninguém. Minhas granadas não pegaram em ninguém. Ah, cara. Isso aí é... Vamos jogar no servidor americano, a próxima. Porque a gente vai se beneficiar do ping. Que nem os caras aqui estão se beneficiando. Ping alto, vitória pra nós. Que chinelagem, hein? Vamos apelar pra atrapalhar no jogo dos caras. Não tem nada mais divertido que dá uma de rua e BR. Ah, não dá. Eu atiro no cara no morro. Tipo, o cara não morre. É um cara me atira, tipo, mó aleatório. Só vem as malas quicando se eu não ver o cara onde tá indo. Deve ter um modo de coxete aqui. Eu tô me sentindo no Siriusan, cara. Tem gente em qualquer lugar. Ah, é. O que tu falou, Piros? Responda, repita as perguntas, por favor. Eu acho que eu achei o Neo aqui. Aí, boa. Ele é Neo... Ele tá como Neo's Neo. Neo mesmo. Eu tô como... Deixa eu matar um vagabundo aqui. Ai. Eu tô como Death Hazard, cara. Porque Hazard já tinha, aparentemente. Eu tive que botar algo na frente. Bem, já que a função é 510 kills, vou me preocupar menos com o meu desempenho horrível. E o importante é ir pra cima. E aí? E aí, Ketan? Porra. Duas pessoas faz tempo que eu não vejo. Como é que você está? Não, eu também. Kyrus tá aí ou ele tá só batendo com ele? Kyrus tá aí, sim. Só... Ele tá... Tu, eu vou puxar aqui. Nossa senhora, Kyrus. Legal, tamo quase com o esquadrão cheio. Sai da minha frente, Kyrus. Não é. Ah, foi embora. Fui, sai da área de combate. Não volte mais, seus animais. Nossa, daqui eu não vou acertar ninguém. Eu acho divertido como... Se você quiser ser que eu tô, eu acho que o tiro faz 8 de dano. Quem vai nos pontos pegar, tá ligado? Eu não consigo voltar pra dentro da casa, meu Deus. Ah, que susto. Tem bala aí? Ah, não é o Hazard. Ah, não é o Hazard. É um médico qualquer. Tem bala, tem cara, mano. Eu preciso de munição. Peguei os caras de emboscado. Peguei os caras de emboscado. Quem matei cedo e morri. É assim que eu funciono. Mato e morro. Aquele negócio, o importante é ganhar o jogo. É, ganhar o jogo não. O importante é matar. Aham. Olha lá, vamos dar respawn desse cara, que ele parece saber o que tá fazendo. Não sei o que eu tô fazendo. O cara tá... Tá tão recuado que o ponto se auto pega pra ele. Olha lá onde ele tá. Atenção, aditivo Charlie está neutralizado. O que era da respawn aconteceu? Porra, cara. Parece que tá 6 contra 20. Só parece ali. Tem cara que tá 0 barra 17. 0 barra 18 agora. Interessante. Ahn... O cara tá ali, agachadinho. Como é que tem um cara 0,17 e outro 0,18 no filme? Ahn? Ahn? Tem um monte de cara aí. Os foram essas. Sem que só a bomba deles. Ei, ninguém já vai lá. Eu não vou dar bomba. Você tem munição? Tem. O gate pra cima. Tá acabando a minha aqui já. Pega daqui. Já, foi neutralizado. Nossa. Sai daqui, ele... Ahn? Ahn? Estou vendo a luz aqui, né? Ahn? 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 Que mentira. Eu atirei nesse cara como se não houvesse amanhã. Porra. Acabamos de neutralizar o Objetivo Charm. Vai se f***, Dijar. O cara falou vai se f***, o outro falou porra, time. O que falou porra, time, foi que cara. Ah, eu travei. Estou bugado. Está parecendo um episódio de zorra total. Estou bugado. Eu travei na... Na madeira. É que tu tá... Eu tava na casinha, o cara me matou. Agora eu vou... Espero nascer num lugar menos bugado. Que isso, o cara chegou aqui tocando a bota. Ahn... Neutralizei o... O ponto, pelo menos. Está difícil. Mas os snipers... Os snipers deles lá... Cadê o Kyrius pra salvar a gente? Kyrius foi embora. Desistiu de jogar. Só veio aqui pra ser anunciado e foi embora. Exatamente. Então eu vou fazer papel do Kyrius. Qual que é o papel do Kyrius? Assim? Não falar nada. Ah, mas eu trouxe algum... Te revivi. E o cara... No que eu te revivi, o cara já te sentou o sabubo de volta. Ah, tem um cara atrás ali. Atrás de onde? Atrás daquela coisa. Aí, viu? Eu vi, eu tirei nele. Aí eu vi um pedaço de caixa sair rolando e eu achei que era o corpo dele caindo. Tô louco. Ai, ai, gente. Eu também não sei porque eu me entendi de pegar essa arma. É, viu? Viu? Essa arma, assim, tipo, só quem tem a expansão vai conseguir jogar com ela. Quase ninguém vai se beneficiar das dicas que eu dei aqui. Até porque a primeira coisa que eu fiz no primeiro episódio foi falar assim. Não usem essa arma. Usem esse cara ou a Ace-23. Essa aí é a dica. O que que tu pode falar mais que isso? Eu vou ter que falar isso em todas as partidas. Basicamente, tu fala assim, ó. Não usem essa arma. Veja como é sofrer com ela. E daí, você fez a sério, né? Ehehe. Tu é um herói, cara. Bem, mas pelo menos eu tô dando umas dicas gerais de como... Como não morrer tão horrenamente. Ah, é como fazer jogar em equipe, essas paradas, porque... Claro, claro. Eu tô pontuando bem, assim, tipo, tô em segundo lugar do time. Matando ninguém. Caralho. Ó, o cara de famácio. Essa arma é que tem, tipo, a melhor velocidade de tiro. Não tinha nem como eu competir com ele. Eu podia ter começado a atirar dois minutos antes e ele já teria me matado. É louco. Dois minutos, cara. Tô dando uma viadinha. Nossa. O cara morreu do mundo. Não atirei ninguém. Ah, olha que merda. Tô atirando com a mira no peito do cara. E a arma, sei lá, não mostrou nem efeito da bala saindo da arma. Ah, bem feito. Perdeu. Fora. Eu vou atirando na parede pra ver pra onde que vai os tiros. Ah, na parede vai tudo no mesmo lugar. Sim, mas tu tá acrescentindo essa parede, pra não acertar tudo que é o lugar, tu tem problema. Quando eu miro em alguém, a bala desvia. Tem que vir pra trás. Fazer o teste da farofa. É da farinha, né? Eu tô falando de farofa. É um cara aí. Olha, matei a vagabondante. Morri depois. Ah, gostoso. Bem, galerinha, acaba mais um episódio de Estrada para a Glória. A estrada é sofrida, você pasta pra caramba e não é recompensadora. Mas, estamos aí conforme prometido. Eu dei sorte ainda porque eu peguei uma arma bem boa. Ah, aquele abraço, galerinha. Eu ainda dei sorte porque eu peguei uma arma boa. É. Você devia filmar aí também. Aquele abraço, galerinha. Fui. Adeus.